Na antiguidade muitos impérios se ergueram, e com eles surgiram muitas cidades que relogiam riqueza e poder. Dentre todas as cidades se destacava Roma, que para muitos era o centro do mundo antigo. Uma cidade repleta de maravilhas e cheia de intrigas, traições e heroísmo. Mas como já foi bem dito certa vez, Roma não foi construída em um dia. A história do antigo império romano recai sob os ombros de homens corajosos, e que dedicaram suas vidas à mais eficiente máquina de guerra da antiguidade, as legiões romanas. Inicialmente Roma era apenas uma cidade mediana e cercada de outras cidades habitadas por povos hostis. Quando era necessário, todos os homens romanos com idade para combater deveriam se apresentar para a defesa da cidade de Roma. Formando assim uma guarda nacional. Mas eles ainda estavam longe de ser considerados um exército profissional. A história das legiões teve início durante a formação da República Romana. Os soldados passaram a ser organizados em grupos de 100, formando assim uma centúria. Que por sua vez era comandado por um oficial que recebia o título de centurião. O tamanho das legiões foi mudando com o passar do tempo. Chegando a ter 50 ou 60 centúrias. Formando exércitos de 5 mil a 6 mil homens. O oficial responsável por comandar a legião recebia o título de legado. Estes geralmente eram filhos da nobreza romana. Os soldados que serviam nas legiões eram chamados de legionários. E no começo apenas romanos legítimos poderiam fazer parte das legiões. Os jovens romanos poderiam se alistar por volta dos 17 anos de idade. E na maioria das vezes o alistamento era voluntário. A não ser em períodos de crise. Onde todo homem com idade para combater deveria se apresentar para lutar a serviço da república. Para serem aceitos no serviço militar. Os recrutas deveriam passar por um teste de aptidão física. E se fossem aceitos assinariam um contrato para servir durante 25 anos nas legiões. Para as famílias romanas era considerado uma honra ter um parente servindo no exército romano. Muitos homens se alistavam nas legiões para melhorar suas condições de vida. E garantir o sustento de suas famílias. Nas legiões romanas o passado de um soldado pouco importava. Podendo assim o legionário subir de cargo no exército e elevar seu status social. Isso atraia todo tipo de homem para o exército. E alguns saíram das classes sociais mais baixas para alcançar os cargos mais altos das legiões. A vida de um legionário não era fácil. O treinamento começava bem cedo pela manhã. E poderia se estender até a noite ou até mesmo até o dia seguinte. Com poucas pausas para o descanso. Os homens eram forçados a marchar por muitos quilômetros. Carregando o máximo de peso que fossem capazes de suportar. Além da marcha. Os soldados treinavam combatendo usando espadas de madeira. Que eram duas vezes mais pesadas do que as espadas reais. Para assim aumentar a resistência e a velocidade quando estivessem em um combate de verdade. A disciplina era o ponto forte das legiões romanas. E provavelmente poucos exércitos no mundo se igualavam aos romanos neste quesito. O treinamento de formações e rotinas militares era repetido até a exaustão. Os soldados eram até mesmo acordados às pressas para entrar em formação durante a simulação de ataques noturnos. Após se consagrar um legionário. O soldado recebia seu equipamento pessoal. Ao qual ele seria responsável pela manutenção e boa apresentação. Com promessas de punições para aqueles que fossem desleixados com a integridade de seus itens. No auge da história das legiões. O equipamento de um legionário consistia em uma armadura. Que era chamada de lórica segmentata. Um grande escudo retangular chamado de skutum. Um capacete. Duas ou três lanças de arremesso chamadas de pilos. E é claro a icônica espada curta conhecida como gladio. Além dos equipamentos de combate. O legionário deveria carregar seus itens de sobrevivência. Como panelas e copos feitos de ferro. Água, comida, um colchonete. E o que mais fosse necessário para suportar a dura vida nas legiões. Todos esses itens somados poderiam chegar a 30 e até 40 quilos de equipamentos. E era normal que os legionários marchassem 20 quilômetros diários. Em situações extremas chegavam a marchar por até 35 quilômetros. Carregando todo este peso. E mesmo depois de tamanho esforço físico. Os legionários ainda deveriam montar acampamentos organizados. E cercados por fortificações de madeira. A vida difícil dos legionários. Era recompensada com um pagamento acima da média para a época. Além da chance de obter saques durante as campanhas militares. Parte de seu pagamento era realizado em pequenos sacos de sal. Que poderiam ser vendidos ou usados pelo próprio soldado. O pagamento em sal deu origem ao termo salário. Que é usado até os dias de hoje. A necessidade por um maior contingente de soldados. Fez com que guerreiros dos povos conquistados por Roma. Fossem alistados no exército. Estes soldados estrangeiros geralmente eram organizados nas chamadas tropas auxiliares. E se provassem seu valor nas legiões. Poderiam conquistar a cidadania romana. As tropas auxiliares davam apoio ao exército principal. E eram compostas principalmente por lançadores de projéteis e cavalaria. Seu equipamento se diferenciava pelo uso de um escudo oval. E uma túnica verde ou azul. As legiões recebiam nomes ou numerações próprias. Que eram exibidas em estandartes orgulhosamente. E carregados à frente da coluna durante a marcha. No estandarte também estava o maior símbolo do poder militar romano. A águia de ouro. Sendo um animal que não é ameaçado por outros predadores naturais. A águia pairava acima de todos. E apenas lançava ataques decisivos e certeiros. E essa era a própria maneira como os romanos enxergavam sua própria força militar. Durante os combates, os legionários da infantaria lutavam principalmente em formações fechadas de escudos. Criando verdadeiras muralhas contra as hordas de inimigos. Uma das formações mais famosas usadas pelos romanos era a chamada de testudo. Ou tartaruga. Apesar da pouca mobilidade, a formação permitia que os legionários se protegessem de forma eficiente. Contra ataques feitos com projéteis, flechas e pedras. Quando uma batalha tinha início. Um dos primeiros recursos usados pelos legionários era o arremesso dos temíveis pilos. Que eram capazes de perfurar os escudos inimigos. Em seguida, começava o trabalho brutal com as espadas. E neste ponto, os soldados romanos mostravam toda a sua eficiência. As legiões romanas percorreram diversos territórios pelo mundo. Enfrentando gregos, gauleses, egípcios e muitos outros povos. Igualmente hábeis na arte da guerra. As legiões provaram sua superioridade tática contra vários oponentes. Fazendo das legiões a mais eficiente máquina de guerra de sua época. Na maior parte das vezes, as legiões lutavam em inferioridade numérica. E ainda assim, alcançavam a vitória graças ao ar do treinamento e disciplina de seus soldados. Com uma convivência tão próxima, os legionários desenvolviam um laço de irmandade muito forte. E como suas vidas poderiam depender do homem ao seu lado, erros não eram tolerados. Se um legionário caísse no sono durante seu turno de vigília noturna. Ele seria espancado até a morte pelos próprios companheiros. Pois esse descuido poderia causar a morte de muitos soldados. Em caso de um ataque surpresa. Tão forte quanto o laço entre os legionários. Era a fidelidade para sua pátria e o ideal de expandir a glória de Roma. No entanto, existiam casos onde os generais romanos passaram tanto tempo com seus soldados. E acumularam tantas vitórias que conquistaram a admiração e a fidelidade de seus legionários acima de qualquer outro juramento. Júlio César foi um desses generais. E após passar muitos anos lutando com suas legiões na Galha, passou a ser visto como um herói por seus próprios soldados. Chegando a lutar lado a lado com eles nas linhas de frente no campo de batalha. Este tipo de lealdade para com os generais sempre preocupou o senado romano. Que perseguiam o perigo de tais generais incitarem suas legiões a atacar a cidade de Roma. E a tomar o poder à força. Por essa razão, as legiões eram proibidas de entrar na cidade. Mas mesmo assim, devido a conspirações políticas, os generais Mário e Sila travaram uma luta pelo controle de Roma. Colocando legionários contra legionários em uma das guerras civis mais caóticas da história de Roma. Sila acabou sendo vencedor desse conflito. E assumiu o cargo de ditador romano. Mas ainda sonhava em ser eleito imperador de todos os territórios conquistados por Roma. Um sonho que não se concretizou devido a sua morte misteriosa. Após cumprir o seu tempo no exército, o legionário poderia se aposentar com honrarias. E receberia um bônus se aceitasse ocupar terras em territórios ocupados por Roma. Alguns soldados, no entanto, não conseguiam se adaptar à vida longe das fileiras romanas. E retornavam ao serviço militar como veteranos, chamados de Evocati. Manter tantos soldados ativos custava uma verdadeira fortuna aos cofres romanos. E com o enfraquecimento do império, ficou cada vez mais difícil de atingir o número ideal de soldados para organizar as legiões. Com o passar do tempo, muitas reformas militares foram feitas. Os equipamentos mudaram, assim como as formações de batalha, que precisaram ser modificadas para serem usadas com um número menor de soldados. Lentamente, o modelo das legiões romanas foi se dissolvendo, tendo perdurado até a época de Carlos Magno, no início da Idade Média. Roma jamais teria conquistado seu império sem eficiência e a coragem de suas legiões. E os homens que dedicaram suas vidas sob o estandarte da águia. E lutaram pela honra e glória de Roma. E lutaram pela honra e glória de Roma. Obrigado.